O que é isso? O que é isso? O que é isso? Trap top shit, sabe o que é isso? Não, não é isso? Não é isso, não é isso, não é isso? A gente tem a whole squad in it though No, mano Eu falei, o cara não vai comer E ele não vai comer Eu estou com a casa Descansar 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 vou colocar o cabelo, PJ eu não tenho nada a dizer você não tem nada a dizer? eu não tenho nada a dizer? eu não tenho nada a dizer? como você está? estou tranquilo, estou tranquilo, estou tranquilo estou tranquilo? sim, sim Kassi, sei que você está aqui, que você está? como você está? eu estou bem você está pronto? sim sim eu estou com a camera, né? O que você está fazendo? Tudo bem, estou tentando kill. Ficou para a câmera. Ficou. 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 Ficou em chão. Não vai saber se você vai sonar. Não vai saber se você vai ser bom se você vai entrar no último tipo de choppura. Ficou também vai ser o professor. Serious business, se não, e você come in with all of that old bullshit, eu vou pôr seu ass out. Então eu quero o help e o work. Você está entendendo? Eu vou ouvir o que você está entendendo agora. Você está entendendo? Tudo bem, gente, vamos lá. Eu vou ouvir o que você está entendendo. Eu vou ouvir o que você está entendendo. Eu vou ouvir o que você está entendendo. Então eu vou começar o 8 e você tem três games amanhã. Você está entendendo. Eu fico. Eu, eu sei o que eu estou entendendo. Trap top shit. Eu meti na rua na rua, então é isso não é isso. Não. 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 Tchau, tchau.